Fala meu povo querido e amado que me assiste, que a paz do nosso Deus por Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês. O meu muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez comigo nesse vídeo. Deus abençoe por você ter clicado. Para mim é uma honra muito grande poder interagir com todos vocês. Eu estou fora de casa, vocês percebem que o cenário está diferente. Eu precisei fazer uma viagem a trabalho, mas não tem porque não gravar vídeos. Eu estou aqui em um quarto de hotel e resolvi, Deus me trouxe um sentimento de gravar um vídeo para vocês que eu acredito que é um vídeo urgente, é um vídeo que vocês precisam assistir até o final. Porque é algo seríssimo que está para acontecer por esses dias. Mas antes de entrar no assunto principal do vídeo, eu quero pedir que você deixe o seu like para ajudar esse canal. Inscreva-se caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo publicado aqui no canal. Toda vez que eu postar um vídeo, você receberá um aviso, uma notificação aí no seu celular. E também se você precisa aumentar o seu salário, está desempregado, precisa de uma renda, precisa de um meio financeiro para sobreviver, quer trabalhar. Se você está nessa situação e precisa trabalhar, está sendo desenvolvido aqui na internet, um novo meio de trabalho feito online, onde você pode ganhar valores entre 500, 800, 1.000, 2.000 reais ou mais por mês, trabalhando em casa, apenas usando um celular conectado na internet. Se você tiver interesse em saber como receber esse mini curso gratuito, fique até o final desse vídeo. Meus queridos, é o seguinte, Nós estamos num tempo que os sinais mostram que o Senhor Jesus está às portas, Ele está próximo de vir buscar a sua igreja. Existem alguns movimentos que precisam se concretizar, mas está rápido demais, já está quase se concretizando. Aí você se pergunta, mas quais sinais, quais eventos? A aparição do anticristo, a reconstrução do terceiro templo, isso são algo que, esses são sinais que vão se cumprir nos próximos anos. E isso vai acelerar a vinda, o segundo retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os sinais da palavra, as doenças, nós vimos o que nós passamos em 2020, as doenças, a fome, a guerra entre países, nós vemos lá no Oriente Médio. Enfim, alguém pode dizer, mas isso sempre houve, mas na proporção que está acontecendo em nossos dias, nunca houve. E uma coisa que me preocupou muito e eu senti de Deus para fazer esse vídeo, para aconselhar a vocês, que quem puder estocar alimento, estoque. Se você puder juntar alimentos, ajunte alimentos. Aí você pode se perguntar, mas por que Carlos Reinar? Primeira coisa, nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui por duas óticas. Vamos ver pela ótica da natureza e também do cumprimento das profecias. A natureza está em fúria. As enchentes, as chuvas provocaram enchentes de uma forma que pesquisadores dizem que... Eu não acredito que o mundo tenha mais de 6 mil anos, mas pesquisadores dizem que essa enchente no Rio Grande do Sul foi a pior dos últimos 10 mil anos. Teve uma enchente em 1945 no Rio Grande do Sul, mas essa de agora superou os danos que causou para a população gaúcha. Eu acredito que todo esse acontecimento foi permissão de Deus por conta da natureza, para a humanidade se achegar a Deus, para o povo gaúcho procurar Cristo, se entregar a Cristo como Salvador. A situação está muito difícil, gente. Eu recebi alguns vídeos de pessoas já falecidas, água baixando, aparecendo corpos. E eu conversei com um amigo, conversei com pessoas que moram lá e dizem que, infelizmente, quando as águas baixarem, vai aparecer muitos corpos de pessoas desaparecidas. E alguém está falando aqui na internet que isso poderia ser o Harp. Quem já ouviu falar do projeto Harp sabe que o Harp é um projeto, que é um estudo feito pela Nova Ordem Mundial, onde eles têm como manipular e como mexer nas ações climáticas, que esse movimento do Sul seria por conta da Harp. Bom, eu não desfaço dessa hipótese também, porque o que acontece? A Nova Ordem Mundial quer acabar com o povo, quer fazer o povo morrer de fome, morrer de doença e tal. E o Rio Grande do Sul, todos sabem que é um dos maiores plantadores de arroz, de trigo, de soja daqui do Brasil. O arroz que praticamente toda a população brasileira come, 80% elas saem do Rio Grande do Sul. E agora, com essa enchente, meus amados e queridos irmãos e irmãs, as lavouras foram todas perdidas. Então, o que vai acontecer? Não vai ter arroz na prateleira do supermercado. Vai acontecer o quê? Vai acontecer uma suba absurda. O arroz já está custando, em média, 40 reais, um pacote de 5 quilos. Agora, você imagina para quantos reais vai o arroz com essa catástrofe no Rio Grande do Sul. As prateleiras vão ficar vazias e aqueles que tiverem arroz nos seus comércios vão explorar, porque quando aumenta a procura também, eles tendem a aumentar o preço das coisas. Eu acho que deveria haver uma lei para impedir que isso acontecesse, porque isso é uma competição de mercado muito desleal. As pessoas estão em procura lá no Rio Grande do Sul de água, de leite, e as coisas estão caríssimas. E existem, gente, várias profecias. A Bíblia já nos desenha os acontecimentos do tempo do fim, mas existem várias profecias aqui na internet de pessoas. Vocês procuram aqui profecias de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, que falam de uma grande fome vindo sobre o Brasil. Nós sabemos que o Brasil é o celeiro dos grãos. O Brasil é um país exportador, mas eu acredito que a palavra de Deus precisa se cumprir. E Deus testa, ele não tenta, porque diz que Deus não tenta ninguém. A palavra fala que Deus não tenta ninguém e também não pode ser tentado. Mas Deus testa o coração das pessoas para tentar perceber onde está o coração do homem e da mulher. Com todos esses acontecimentos no Rio Grande do Sul, a maioria dessas pessoas que moram lá, que mexem com feitiçaria, ou que estão com o coração em religiões desviadas da verdade e da palavra de Deus, ou até mesmo pessoas que não acreditam em Deus. Aonde está o coração dessas pessoas? Será que as pessoas não conseguiram, de alguma forma, se compungir, amolecer o seu coração, reconhecer os seus maus caminhos e procurar alinhar-se com aquilo que Deus requer de cada um, que é a entrega e a aceitação do nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador? Será que as pessoas vão começar agora a se entregar a Cristo naquele lugar? E olha, gente, eu acredito que esses sinais começaram agora, tivemos aí no Rio Grande do Sul. Aqui no Brasil, do ano passado para cá, nós vimos aí vários acontecimentos no Rio de Janeiro, fortes chuvas, Minas Gerais, em Santa Catarina, agora no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, graças a Deus, está tranquilo, mas não é difícil de acontecer alguma cena catastrófica da parte da natureza, como São Paulo também, Rio de Janeiro, enfim. A palavra de Deus tem que se cumprir e a natureza está nas mãos de Deus e Deus precisa, de alguma forma, chamar a atenção das pessoas. Olha, existem muitos questionamentos em torno de tudo isso que está acontecendo, mas uma coisa que eu considero é que nós estamos num tempo que nós devemos nos preocupar com a nossa manutenção e a nossa subsistência, que nem eu falei no começo do vídeo, procurar estocar alimento. O arroz, aqui na internet, existem vários canais que ensinam como estocar arroz, uma forma de estoque que o arroz dura há mais de 20 anos, que se não me engano, não quero mentir para vocês, de 10 a 20 anos. Então, procura, vá no supermercado, se você tem condições, coloca lá uns 4, 5 pacotes de arroz e guarda na sua casa, que nem agora eu estou viajando, mas eu já falei para a minha esposa para a gente comprar alguns pacotes de arroz, deixar guardado, mas a fome está vindo aí, gente. Não estou profetizando, eu estou conversando com vocês, coisas que a palavra de Deus nos disse. Eu estou bem preocupado, eu estou muito preocupado, preocupado com vocês, inscritos aqui do canal, preocupado com a minha família, preocupado com o povo brasileiro, com o povo gaúcho, que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, que Deus possa fazer com que o Brasil, ele reconheça que Jesus Cristo é o único salvador, e que a volta do Senhor Jesus está próxima, e Deus, ele quer ajuntar os que são dele, independentemente da crença, da orientação sexual, independente, Deus quer juntar e que ele impasse as pessoas, curá-las espiritualmente, fazê-las, fazer que elas sejam pessoas, novas criaturas, nascidas em Cristo, preparadas para toda boa obra, preparadas para lutar contra as hostes e as potestades do inimigo das nossas almas, então, olha, eu acredito que vocês estão orando aí, eu estou orando daqui, o povo dessa nação está orando, a igreja está aclamando, nós vemos aí igrejas, não só a congregação cristã no Brasil, onde eu congrego, mas as assembleias de Deus, as igrejas adventistas, batistas, presbiterianas, enfim, estão todas submersas pelas águas, o povo de Deus que nessa hora não é uma placa de igreja, mas Deus veio como um povo, como ovelhas, como um rebanho de um só pastor que é Cristo Jesus e essas pessoas estão aí passando por essas tribulações às vezes por conta que Deus quer fazer uma obra no coração daqueles que estão com o coração duro, que estão com a serviz endurecida, que estão com a mente cauterizada e estão atolados no pecado e não querem saber da salvação em Cristo Jesus. Mas é isso, meus irmãos, vamos se preparar, se prepara aí, se você puder, presta atenção, arroz, óleo, são coisas essenciais que são produzidas no Rio Grande do Sul e que infelizmente estão presas e que infelizmente se perderam com a enchente, inclusive os caminhões, os mercados que têm essa mercadoria não podem enviar os caminhões porque as máquinas, eu vi uma reportagem dizendo que as máquinas que fazem a nota fiscal também se perderam com as chuvas, então a tendência é o negócio ficar cada vez difícil, o arroz ficar calíssimo e eu sei que tem pessoas com pouca condição financeira e outra coisa, se você puder estocar um arrozinho, estoca e se você puder ajudar aquele que não tem aquele teu irmãozinho que precisa aquela irmãzinha que precisa leva os dois saquinhos de cinco quilos de arroz para o teu irmão para a tua irmã ajuda ele a guardar um arrozinho porque vai subir o arroz olha eu acredito que olha presta atenção o arroz é perigoso chegar na casa dos sessenta reais o pacote guarda bem o que eu estou falando aqui depois vocês vão ouvir nesse vídeo e vão falar olha Carlos Reiner você falou certinho presta bem atenção vai subir de uma forma absurda vai custar na média de sessenta setenta reais porque se o arroz lá no Rio Grande do Sul não subir para cá aí nós vamos ter que comer feijão com farinha mas que Deus nos guarde e nos ajude tá bom compartilhe esse vídeo se esse vídeo te edificou se as coisas que eu falei aqui te edificaram compartilhe esse vídeo com familiares amigos de pessoas nas suas redes sociais e também contatos de amigos e pessoas e grupos aí do seu celular tá bom deixa o seu like inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e se você quiser aprender a ganhar dinheiro na internet está desempregado precisa aumentar sua renda mensal está sendo desenvolvida uma nova forma de trabalho online e o Tom Dimas criou um um mini curso gratuito que vai te ensinar a fazer esse trabalho online trabalhando em casa usando um celular conectado na internet onde você pode ganhar até dois mil reais ou mais por mês trabalhando em casa com o teu celular no conforto da tua família e da tua casa tá bom se você tiver interesse presta atenção agora no recado do Tom Dimas e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus faz aproximadamente um ano que eu venho falando aqui no canal da possibilidade de você fazer um dinheiro extra trabalhando em casa usando apenas um celular olha só quanto essa pessoa faturou usando as dicas do Tom Dimas ela fez aqui mil e quatrocentos reais ela foi no mercado fazer uma compra nesse caso aqui o André fez três mil reais o Gustavo fez um dinheiro e sacou e mandou o print aqui pra mim a Ingrid também essa aqui também fez uma compra e é o seguinte eu sou o Tom Dimas muito prazer é uma honra ter você aqui no meu escritório prazer é meu se você hoje quer fazer uma renda extra pra poder complementar a renda do celular é simples clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar é simples é só isso é isso aí clica lá que o Tom Dimas vai te ajudar quer saber que você pode ganhar dinheiro trabalhando da sua casa nos seus horários livres eu tô falando sério viu você que acompanha o canal do Carlos Reinar eu tô trazendo uma oportunidade incrível pra você começar 2024 com dinheiro no bolso tá rapaz o meu nome é Tom Dimas Torres e preste muito bem atenção pra essa oportunidade pra você ganhar dinheiro trabalhando da sua casa você só precisa ter um celular conectado com a internet de 30 a 40 minutos livre do seu dia ok? e se você tem interesse em saber como funciona você realmente precisa fazer uma renda extra você vai fazer o seguinte você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado você vai me chamar no meu WhatsApp lá no WhatsApp além de eu explicar tudo que você precisa saber eu vou abençoar a tua vida com um mini curso gratuito nesse mini curso você vai saber tudo que você precisa saber pra você começar hoje a ganhar dinheiro inclusive olha só a quantidade de pessoas que me agradecem todos os dias por estar ganhando dinheiro em casa elas estão ganhando mil, dois, três mil reais agora é a sua vez então se você tem interesse ou até mesmo quer saber como funciona clica no primeiro link do comentário fixado me chama lá no meu WhatsApp que eu estou preparado pra poder te dar toda a atenção ok? e você pode ficar em paz tá? porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura não tem nada a ver com pirâmide, apostas ou algo que vale prejudicar tá bom? então é isso clica no primeiro link do comentário fixado e me chama Deus te abençoe até mais tá bom? Obrigado.